É 31 de dezembro, fim de mais um ano E por mais que eu tente fazer outros planos Outro ano começa com o antigo sonho de ter você comigo E por mais que eu queirar Por que você não sai da minha cabeça? Por que você não sai da minha cabeça? E vou pedir pra toda estrela que eu vejo Pra realizar meu único desejo Amanhecer primeiro de janeiro Com você banho de mar Amar e amar De amor me perder Por que você não sai da minha cabeça? Por que você não sai da minha cabeça? É 31 de dezembro, fim de mais um ano E por mais que eu tente fazer outros planos Outro ano começa com o antigo sonho de ter você comigo E por mais que eu queirar Por que você não sai da minha cabeça? Por que você não sai da minha cabeça? E vou pedir pra toda estrela que eu vejo Pra realizar meu único desejo Amanhecer primeiro de janeiro Com você banho de mar Amar e amar Se amor me perder Amanhecer primeiro de janeiro Com você banho de mar Amar e amar Se amor me perder Por que você não sai da minha cabeça? Amar e amar 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 Amar e amar